E a polícia militar continua matando aqui no subúrbio de Belém. Esta feita foi um presidiário foragido que estava vendendo drogas na passagem de São Cristóvão, no bairro do Guamá. Identificado como Josimar Santos, ele estaria armado, segundo a PM, e ao receber voz de prisão, entornou o caldo, não se entregou e, segundo ainda a versão da polícia, com a arma que possuía, queria enfrentar os muitos policiais que o cercavam. Não sei se ele de repente ficou doido, se foi em desespero, o certo é que foi baleado, socorrido, nem chegou na UPA por vida, teria morrido lá mesmo onde foi baleado a bem da verdade. Um traficante, um foragido, doente da cabeça, enfrentar quase uma dezena de homens da polícia militar, pensando em ter sucesso.